Ele bloca agora, vai pra esse lado. Pode? Vamos lá. Um, dois, três e quatro. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Desmonetizando no voo. Essa vai para os solteiros, hein? Para quem quiser curtir, é só ir lá no nosso canal. Grupo Estilo X Oficial. Vamos lá. Quem tá solteiro, bate na palma da mão. Quem tá solteiro, bate na palma da mão. Chega, neguinho, que a hora é essa. Vem nessa festa, é maior a zoação. Quem tá solteiro, bate na palma da mão. Quem tá solteiro, bate na palma da mão. Chega, neguinho, que a hora é essa. Vem nessa festa, é maior a zoação. Aí, ó, você. Você tem uma liça no olhar, devorou eu e você. Eu vejo um primal no ar, de amor, de prazer. É louca pra me namorar, me diz que não dá pra me ver. Mas não dá, não dá pra entender. Se eu sou um cara legal, me deixa eu te amar de uma vez. Meu amor, trabalhei. Idem, Idem, é o sentimento que eu tenho por você. Idem, Idem, eu fui me apaixonando sem querer. Idem, Idem, é o sentimento que eu tenho por você. Idem, Idem, eu fui me apaixonando sem querer. Já não vou mais, pedi o seu sorriso pra você. Não quero mais, na sua vida se sou mais um peso. Já sei, vou dar um baixo sofrimento. E a gente já não rola muito tempo. Pra que tentar? Valeu demais a nossa experiência. É só botar a mão na consciência. Não tava dando pra continuar. Valeu tudo. Em nome dessa nossa amizade. Temos que encarar a realidade. O que não é pra se deixar pra lá. Tá faltando Sentimento. A gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Tá faltando Sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Essa eu gosto muito, ó. No mesmo olhado ninguém se conhece. No momento é só prazer. Depois do adeus, como o dia conhece. Eu começo a sofrer. Ai que desperta a paixão no meu peito. Reacelera o meu coração. Depois não tem jeito. Eu descubro pra nós a melhor solução. No mesmo olhar. No mesmo olhado ninguém se conhece. No momento é só prazer. Depois do adeus, como o dia amanhece. Eu começo a sofrer. Ai que desperta a paixão no meu peito. E acelera o meu coração. Depois não tem jeito. Eu descubro pra nós a melhor solução. Baixe essa guarda. Baixe essa guarda. A gente espera o meu coração. E curte a distância que existe entre eu e você. Vou te falar a verdade. Que o meu coração escolheu pra viver. Procurei. Não encontrei. A gente agradece, rapaziada, sempre, sempre, obrigado pelo convite. Não encontrei, mas todo amor tem seu lugar, achei o meu, só quero me entregar. É nesse estilo que eu vou.